Boa noite, boa noite galera, o Carlinha aqui participando da sopa aqui ó, eita caba desenrolada, é o Carlinha, vocês já comem a sopinha Carlinha? E é bom! É a melhor sopa da Itapó que é aqui, toda sexta-feira, o Carlinha participa da sopa, mas já pega a tua sopa Carlinha? Eu vou! É show papai, tamo junto misturado, as crianças aí comendo a sopa aí ó, é show! E é bom! Tamo junto! Comeu o pão já homi? É o meu amigo Carlinha, é sucesso! Carlinha, uma alusão para o Uco Confecções, diz Uco Confecções, Uco Confecções, Subtenente César, Daru, Marrom, Marrom, e me esqueci o resto, Carlinha é sucesso, é show, tamo junto misturado, pega a tua sopa Carlinha! Pegar a sopa papai! É show meu amigo! É show de bola! Um abração aí! Um abração!